A história de um dos maiores do futebol brasileiro completa 100 anos de vitórias, títulos e, principalmente, um centenário de amor. E amor a gente conhece dentro da família, a maior família lusa do Brasil. A família que, sem se conhecer, se abraçava, torcia junto e aplaudia. Se precisasse, chorava e xingava junto também. A verdade é que quem torce pra lusa sabe exatamente o que o outro também sente, pensa e vive. Torcer pra lusa nunca foi fácil, o torcedor sabe, mas não é fácil, porque quem torce pra portuguesa não torce, ama. Amo o clube, amo os sons, amo os ídolos do Canindé, amo o vermelho da camisa, o verde do gramado, o branco da pureza de um sentimento de um clube que também é uma casa portuguesa, com certeza. Amava os cheiros dos bolinhos de bacalhau, do caldo verde fumegando na tigela, das faixas de campeão no peito que enchiam os pulmões de um jeito, sempre pronto de orgulho para dizer, eu amo a portuguesa. A portuguesa do reinado de Denner, da raça de capitão, das taças de Enéas e de Jauma Santos, de Félix, Basílio e Zenon, da base promissora, do clube a marginal, mas no centro do coração. Portuguesa é a associação de amor, de casa, de família, de tudo que se ame mais um pouco, porque ser portuguesa é estar disposto a amar e ser preenchido por um amor que alimenta 100 anos de paixão. Legenda Adriana Zanotto